Já está em vigor a lei que proíbe guiar motos conhecidas como cinquentinhas sem portar documento de habilitação. O descumprimento pode gerar multa de R$ 880. Nesta loja da Avenida Pedro II, 10 modelos de motocicletas à disposição dos clientes. Veículos sob duas rodas que variam de 50 a 800 cilindradas. Considerada carro-chefe nas negociações, a chamada cinquentinha sempre se destacou nas vendas. Procura que de um ano para cá despencou. Nós vendíamos em torno de 300 motos por mês, caiu dessas 300, 130 eram as cinquentinhas. A venda das cinquentinhas com a nova lei acabou, a gente não vende mais. Estamos com o estoque lotado dessas motos por essa nova regra. A lei federal a que a Esna se refere é a de número 13.281, que determina já a partir desta terça-feira, primeiro dia de novembro, que motos de até 50 cilindradas só sejam conduzidas pelo piloto que portar a Carteira Nacional de Habilitação, categoria A, ou autorização para conduzir ciclomotores, a chamada ACC. Se ele habilitar diretamente na categoria A, ele engloba qualquer motocicleta e também engloba a categoria ACC. Então é muito mais vantajoso o condutor habilitar diretamente na categoria A. Publicada em maio desse ano, a portaria que determina as novas regras aguardou 180 dias para que a lei pudesse ser cobrada. Infração gravíssima, perda de sete pontos na carteira e quase 900 reais para quem for apanhado em desacordo. A gente vê hoje na cidade de Belo Horizonte, é muito comum você ver criança de 12, 13 anos dirigindo ciclomotor. Olha que essa velocidade atinge até 50 quilômetros. Isso é uma velocidade bem expressiva. Então isso causa acidente de natureza, até de natureza muito grave. Então é uma insegurança muito grande. Então eu acredito que com a publicação dessa lei federal irá melhorar em muita contribuição para um trânsito melhor nas cidades. O candidato que quiser tirar a ACC terá que passar pelos mesmos exames previstos para quem deseja se habilitar em qualquer outra categoria. Exames médicos, psicotécnicos, além de cursos teóricos e práticos determinados pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Mas o que pensam motociclistas já habilitados? Se eu sou habilitada e eu sigo corretamente a legislação de trânsito, uma pessoa que não é habilitada, que não conhece a legislação, mesmo nem o veículo, muitas vezes não conhece, pode causar um acidente, sair e far vidas. Os malefícios dela têm aquelas pessoas que não têm uma condição de adquirir uma carteira normalmente, que hoje em dia é cara, tem toda essa questão por fora. Mas a vantagem que isso causa é muito maior do que os malefícios, na minha opinião. Wagner aproveita para fazer um alerta à população sobre o cumprimento da nova lei, principalmente aos pais de jovens e adolescentes. Aqueles pais que gostam de deixar os filhos menores de idade e conduzindo em viapô estão sujeitos às penalidades previstas em lei também. É isso aí. Obrigado.